Fala pessoal, Guilherme da Venture Shopping na área, tudo bom? Hoje a escolhida foi essa belezinha aqui ó, já de mais oxidada preta, já com o Gazan. Galera, vamos testar ela, vamos ver aí o que é essa belezinha capaz de fazer. Antes de tudo, não se esqueça, já clique em curtir, se inscreva no nosso canal, fique por dentro de todas as nossas novidades, beleza? Vamos lá! Ela que conta aí galera, com o seu grip antiderrapante, trilho estilo ranhura 11 milímetros e picatine de 20, trava automática, gatilho com ajuste de curso, 103 centímetros de comprimento, uma potência de aproximadamente 600 FPS e um peso de aproximadamente 2 quilos. Então pessoal, chega de conversa, agora vamos ver essa belezinha aqui em ação, vamos lá? É isso aí galera! Galera, essa foi a já de mais oxidada Nitro, gostaram? Assim ó, na minha opinião, excelente modelo para quem está começando no tiro esportivo e quer um equipamento de qualidade. Valeu pessoal, qualquer dúvida, entre em contato. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!